Olá, bem-vindo à nossa solução de Contact Center. Neste vídeo, você vai aprender a realizar transferências para outros atendentes. Transferências podem ser feitas de forma cega ou assistida. Uma transferência cega poderá ser feita quando o agente precisa transferir a chamada para outro atendente sem comunicação prévia e, dessa forma, o cliente é direcionado automaticamente. Já uma transferência assistida poderá ser feita quando o agente, ao transferir uma chamada, deixa o cliente em espera enquanto solicita a autorização do outro atendente. Após ser aceita, a transferência é concluída. Para realizar transferências, enquanto a chamada estiver em andamento, basta clicar no botão Transferir. Uma nova tela será exibida onde informamos o número do ramal que deseja transferir a ligação. Selecione o tipo de transferência que deseja realizar. Ao clicar no botão Cega, uma transferência cega será realizada, encerrando a chamada automaticamente e encaminhando para a lista das últimas chamadas. Ao clicar no botão Assistida, o cliente é posto em espera e uma nova tela será exibida, onde poderemos realizar até três ações conforme a sua necessidade. Concluir transferência, caso o outro agente possa dar continuidade ao atendimento. Retornar ligação, caso o outro atendente não possa atender ou a chamada não seja completada e o agente deve concluir o atendimento. Ou fazer conferência, que permite que os três usuários participem da chamada ao mesmo tempo. No nosso exemplo, vamos concluir a transferência. Após a conclusão da ligação, a chamada será encaminhada para a listagem das últimas chamadas. Pronto! Agora você já conhece o procedimento para realizar uma transferência. Pronto!